O que acontece aqui? O que acontece aqui? 10 anos de duelo no James In, 10 anos de viaduto E o hip hop aqui crescer muito, ta ligado? Eu era molequinho, cheguei me rimando, cê ta ligado? E já fiz o meu caminho, olha como é que tinha de envelheçar o meu reggae de destro Mano, ainda tinha um resto, um bando de MC, muito foda E hoje eu vou fazer nessa parada, e cês vê que aumenta a roda Aumentou a roda, aumentou a galera BH agora é uma nova era, novos MCs, uma nova geração Isso me deixa feliz e é de coração Então é desse jeito que eu vou fazendo aqui com orgulho Quebra essa parada, por favor, faz barulho Basta um barulho com hip hop E essa parada aqui não pode ter stop, ta ligado? Vamos fazer essa parada acontecer Lembra disso, pode crer Na época que eu vi essa batalha lá no Youtube, mano Cê até tinha um fan club, era eu lá assistindo isso Enquanto isso eu vou fazendo esse rap, porque ele é compromisso Mas você vê essa bagagem Cê pode ver que tem história, então o rap também é viagem Tranquilidade Então não passa o drago era menino, agora já tô até com o cabelo branco Mas o hip hop é meu destino Lembrei até do it, o cara ainda era um menino Caralho mano, então continuo assim Conheci os cara aqui, tipo o minicão e o team Coisa dos cara aí, falei da real Dos caras manda bem até hoje Eu pago o pau Satisfação tem vendo os moleque crescendo E até hoje todo mundo tá desenvolvendo Por isso agora tô de boa Antes era só vinte, agora mesmo é de quinhentas pessoa Aqui pra curtir o duelo nacional Sensacional e novamente num instrumental Tranquilidade, muito prazer no reggae E mando o apontar de cima do tweet do TNN Juninho com o pep, o cara é foda das antigas Parceiro, o salve com os amigos, trouxe a liga Pra quem era das antigas, que tá chegando agora independente Já sempre o hip hop vai ser foda Ele eu tenho orgulho e ele nunca vai acabar Daqui a quinhentos anos também Eu vou falar do elo, cinquenta anos, não interessa Eu faço agora, daqui a quinhentos anos Mas se empresta, não tem problema Todo mundo aqui vai tá aqui Continuo do elo de MC Porque isso aqui vai dar trabalho Independente se você for Abô, tio, ó pai, ó filho Agora eu aperto o gatilho Tranquilidade, parceiro Mas eu não saio do trilho Porque eu sou sujeito homem Duelo de MCs para sempre Mandando bem no microfone Mandando bem no microfone Com muita calma Duelo de MCs, espirando em alma Isso aqui é hip hop pro mundo inteiro Duelo de MCs igual hip hop verdadeiro Hip hop em sua essência Fizemos dez anos com muita transparência Quem duvida pode me perguntar Isso aqui é amor Ninguém vai derrubar Não tem como derrubar É derrubável Duelo de MCs sagrado Inviolável Inviolável Tipo hip hop Como a cultura é isso Never stop Nunca tem stop Nunca tem uma pausa Isso não é só rap Isso é uma causa É nossa vida Nossa vida aqui O que acontece aqui? Do LFMG O que acontece aqui? Do LFMG O que acontece aqui? O que acontece aqui? Do LFMG É nóis familiar Ei, ei, ei Que 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 acontece aqui? Que 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 acontece aqui? Vai passar cinquenta anos e eu vou estar aqui Já passaram dez anos, mano e eu nem vi Olha pra você ver o tanto que o bagulho já chegou a evoluir Então aqui, mano Ó, alegria Estima do palco Essa troca de energia O mano olhar na gente compartilhada Aqui a gente somado Crescendo e enviando a mensagem Essa é sacanagem Tá ligado, mano? O hip hop é sem massagem Aqui se batalhando Pode acreditar Foi atacando o meu irmão Que eu aprendi a o respeitar Ah, hip hop é escola Mas é que ainda tô cansado de ver o menor cheirando cola Mas daí? Cada um com a sua consciência Isso é espiritual Então tem a ciência Que pode explicar É eu e você União, irmão Isso aqui que vai crescer É duelo de MC Eu tô exogiado Por estar aqui pisando nesse som sagrado Tá ligado aí meu chegado Só de tá sendo escutado Eu me sinto abençoado De boa Eu não quero agradecer A você A você E também você De sair tu de casa e vim aqui é um dos meus Na hora de ir embora, irmão Não vai com Deus Que Deus abençoa a caminhada de todo mundo E com certeza aqui eu sou mais um Mais um junto da coletividade E se o imundo aqui ensina Eu mando os versos de verdade Aê! Satisfação parceira que vai em casa Eu lembro que eu via tudo isso aqui lá de casa Não tem parceiro que não proceder Ficado em casa e via tudo na tela de um PC O Tinder ainda era fã e que rimava bem Só que meu parceiro olha só que nunca ativa Hoje eu vim e sou da nova geração Só pra gostar com a minha cultura Hip Hop e a vida tá viva O Pabino é doido né rapaziada O PDR também rimado O bagulho é louco O Tinder é meu parceiro pode crer Quem fala mesmo tem que aprender Estudar e respeitar Porque parceiro não fode fraco Pra mim é mó satisfação Que mate neste lugar Porque parceiro eu sou o real MC Viaduro é minha casa E daqui nunca vou sair Nem só se lembro que meu parceiro Não tá ligado que eu vou cantando Que o Tinder é verdadeiro Porque meu parceiro é sempre ó Hip Hop tamo junto Só caminho O bagulho é um só Joga a mão pra cima e cheira Duelo de MCs Mas miliano que eu não faço frio Mas sou MC Por aí que quero me desvestir Com vocês usufruir De todo clima Tem mano e tem mina Tem todas essas rimas Vicia igual cocaína Mas não é crack Partimos pro ataque Daquele jeito mano Quase que dá um piribato Quando eu subo aqui Vejo que tá lotado Até em bola Pra fazer um improvisado Mas tá normal Sou meu chapado De Heineken Tá normal Meu mano tá tudo bem Com hoje PDR 02 Eu não deixo pra depois Porque eu sou 22 Deu um 2 Mas continuo aqui Vejo esse indeclina Por aqui meu mano Eu mantendo a disciplina Ei Eu vou falando assim Ralei pra caralho Mas ganhei Uma vez no doblechim E era louco Meu mano Desenvolava E a rima Que meu mano nunca tava Desde a tribo Agradece São um apreço Hoje eu desci Foi aberto da zona leste Concorde a floresta Pra sua festa Por aqui o vagabundo Nem empresta E nem empresta Minha mãe Fala que sim Então eu vou seguindo Fazendo o meu sapatinho Joga a mão pra cima É tensão no caralho E vamo aí É tipo um samurai Com disciplina Essa porra nunca acaba Por isso que os vagabundo Nunca trava E mão pra cima É tensão no caralho Daquele jeito A gente sempre vai que vai É tipo a vai vai Escola de samba Os vagabundo Nem a ginga de bamba Ha, 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 ha Só aquele que veio pra tamará E ainda o mundo que a gente se acredita Isso em ganhar na minha vacina Parceiro é a mesma fita Hoje eu amo meu parceiro Porque daqui não tem esse lance de desespero Dez anos de duelo Aquele que é mais cabreiro Aquele que não ganhou o campeonato mineiro Ganhou o brasileiro E logo duas vezes E se eu tivesse continuado Eu ganhava três Mas eu vou continuar com ela Prato Pode fechar o bicho Porque eu fechei o mapa Ha, ha, ha Então Eu já ganhei na cejata Obrigado Eu gostaria Dentro dessa concentração toda Que vocês não perdessem a energia Meu irmão Inti vai mandar um som Pra vocês Então Vamos receber Tipo E com muito barulho Por favor Na moral Na moral Isso aqui pra mim é brasa Isso aqui pra mim muitas vezes foi em casa Desde pequeno Desde 13 anos de idade Colava aqui pra ver aqui no centro da cidade Pequenininho vendo o hip hop crescer E hoje eu vi que ele sim pode acontecer O que acontece aqui aconteceu E vai continuar acontecendo Se depender de mim Se depender de você Do amigo que tá do lado O viaduto pra mim é mais que um solo sagrado Então na moral Essa é a situação Se você apoia essa causa aí Levanta sua mão Fecha o punho Porque isso aqui é hip hop Isso aqui nunca vai ter stop É mais do que uma celebração É a gente lutar contra a opressão Que aparece na televisão Contra a opressão que tem contra a sua cultura E a gente tem que mostrar isso aqui com a nossa postura Apoiar a causa de Belo Horizonte Isso debaixo do viaduto a gente cria a ponte É desse jeito então eu rimo nesse dom É muito mais do que chegar aqui e fazer um som É muito mais do que uma causa social É fazer acontecer além do material Entendeu? Então eu tô feliz pra caramba Porque é minha cultura É rap É samba É desse jeito Então vamos lá Aí pode virar o beat Pra gente poder cantar Chega aí Viluz